A GENTE QUER VALER O NOSSO AMOR A GENTE QUER CARIME E ATENÇÃO A GENTE QUER CALOR NO CORAÇÃO A GENTE QUER SUAR MOSTRE PRAZER A GENTE QUER TER MUITA SAÚDE A GENTE QUER VIVER A LIBERDADE A GENTE QUER VIVER FELICIDADE A GENTE NÃO TEM GARRA DE BANACA A GENTE NÃO TEM JEITO DE BABACA A GENTE NÃO ESTÁ COM A PULA ESPOSTA NA JANELA PRA PASSAR A MANELA A GENTE QUER VIVER PELO DIREITO A GENTE QUER VIVER TUTO RESPEITO A GENTE QUER VIVER UMA NAÇÃO A GENTE QUER SER UM CIDADÃO A GENTE QUER VIVER UMA NAÇÃO Ê 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 E assim, meu irmão É o que é Mas é, pois é E assim, meu irmão?